Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas! Esta videoaula é sobre a dengue, que atualmente é um grande problema de saúde pública. A dengue é uma doença que é causada por um vírus. E esse vírus é transmitido pela picada de um mosquito. O mosquito, chamamos de Aedes aegypti. Você sabia que existem quatro tipos de vírus da dengue? E esses quatro tipos podem causar os sintomas da dengue. Quando você pega um tipo, você fica imune a ele, mas você ainda pode pegar os outros três tipos. Ou seja, você só adquire imunidade ao tipo que você contraiu. Você saberia identificar o mosquito Aedes aegypti? Ele é um mosquito preto, com listas brancas, pelo corpo. Esse mosquitinho tem um hábito diurno, ou seja, ele pica durante o dia e não à noite, como os outros mosquitos. Além disso, ele tem preferência para ambientes urbanos e domiciliares, ou seja, dentro de nossas casas e nossos quintais. O mosquito adquire o vírus ao se alimentar do sangue de uma pessoa doente. E o vírus se instala e se multiplica nas glândulas salivares e no intestino do mosquito. O vírus vai se instalar e se multiplicar nas glândulas salivares e no intestino do mosquito. Após esse contato entre o vírus e o mosquito, o mosquito irá transmitir o vírus por toda a sua vida. Assim, o mosquito transmite o vírus de uma pessoa para a outra através da picada. E ele pode picar uma pessoa a cada 30 minutos. Além disso, a fêmea do mosquito pode transmitir o vírus a sua prole, ou seja, aos mosquitinhos filhos. Você sabe como o mosquito se desenvolve? A fêmea do mosquito coloca seus ovos em locais com água parada. As larvas eclodem e se desenvolvem nessa água, transformando-se no mosquito. O processo de desenvolvimento do mosquito, desde a eclosão da larva até se tornar um mosquito, pode levar cerca de 10 dias, o que dependerá das condições ambientais. O mosquito pode viver por cerca de 30 dias. Sabe aquele pratinho debaixo da planta que acumula água? Aquele pneu velho, aquela garrafa, aquele lixo jogado nos quintais? O ralinho do banheiro, o bebedouro dos animais de estimação? Tudo isso pode acumular água. Fique de olho. A fêmea do mosquito coloca os ovos em água parada. Mesmo que aquela água desapareça, evapore, os ovos podem permanecer naquele recipiente. O ovo do mosquito pode sobreviver por cerca de um ano fora da água, aguardando condições favoráveis para se desenvolver. Por isso, é importante lavar os bebedouros dos animais, tampar os ralos, a caixa d'água e evitar qualquer água parada dentro e fora de casa. Além de transmitir o vírus da dengue, o mosquito pode transmitir o vírus da febre amarela, o vírus zika e o vírus da chikungunya. Falaremos mais sobre os sintomas na próxima videoaula. Música 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 Se inscreva no canal.